É um pouco do dente, é um pouco do dente. Pia, cheia de vergonha. Nossa, devem dar essa blusa. Você tá geloso, tá geloso. Vai mais embaixo pra você ver se tá cheiroso. Os marcos, pode trocar uma flor da cagada. Os marcos, tá ligado? Os óculos do tio, não, porque ele só tem isso, ele não enxerga nada. Ele não enxerga nada. Cuidado que ele faz o meu óculos voar. Ele não enxerga nada, o problema não é nem o óculos, é as minhas verrugas que se ele puxar. Tá no peito. É, cara, né? Só que ele faz agora os marcos, fio o dedinho no brinco, gente, achou? Faz assim, ó. Olha lá o óculos. Ele vai bem quietinho, né? Cadê o dentão? Mostra o dentão pro tio. Ah, meu Deus. O que foi o meu filho da Valentina agora? Ai, essas unhas, sua mãe não corta as suas unhas, não? Sua mãe não corta as suas unhas? A Lila falando com ela, dela, fez isso e depois já era... Fala o dentinho, assim, ai, gostoso. Desça o meu dedo na liça. Desça o meu dedo na liça. Ele vai arrancar o teu. Desça o meu dedo na liça. Ele gosta de vocês, nem que pode, né? Tá bom. Nossa. O que é isso?